Olá, tudo bem com você? Sou Milton Jung e este é o videocast do Pacto com o Futuro, tudo o que você precisa saber agora sobre ESG. Ao nosso lado, como sempre, em todos os episódios do Pacto com o Futuro, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. Nossa convidada de hoje, convidada especial, Adriana Valtrich, CEO da Speak Brasil, que é um grupo de geração de energia renovável. O nosso assunto? Transparência. Sim, nós vamos trabalhar em cima da ODS 16, que fala sobre justiça e, não por acaso, fala de empresa eficaz. A Adriana vai nos explicar isso daqui a pouquinho. Antes, Carlo, tudo bem com você. Prazer ter você mais uma vez ao nosso lado aqui. Oi, Milton. Uma alegria enorme estar aqui com você. Agradeço, Adriana, por estar aqui com a gente. E um olá também muito especial para todos e todas os ouvintes. Adriana, obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre ética e transparência. É um prazer. O que que transparência tem a ver com empresa eficaz? Eu diria que tem tudo a ver com empresa eficaz. A gente aqui na Speak Brasil acredita muito na liderança transparente. Ela forma times melhores, soluções mais rápidas e, por fim, empresas com maior performance. Quando a gente traz isso para a sociedade, então acabamos por catalisar o movimento da performance através da direcionamento claro, através da realidade baseada em fatos, através da busca de soluções e através de uma cultura de confiança. E acreditamos que isso, sim, catalisa o país e o mundo para frente, para desenvolvimento sustentável e para progressos tão necessários e urgentes. Galo, vamos nessa? Vamos, vamos. Adriana, você falou anteriormente sobre o Proética, quando a gente estava aqui discutindo entre a gente, né? E por que que o Proética é tão importante, né? E parabéns, né? Por estar na Proética. Por que que ele é tão importante? O que é o Proética? Eu acho que isso já pauta bastante a nossa discussão aqui. É verdade, Carla. Estamos muito felizes. Esse ano foi o primeiro ano que recebemos o selo Proética. E o Proética, para muito além de um selo, ele é uma afirmação da empresa sobre seus valores e sobre suas práticas de negócio. E para além dos muros da empresa, isso vai para toda a nossa cadeia de valor. É um selo que é concedido pela CGU e por dez entidades que participam da seleção e dos critérios de avaliação das empresas. Então, esse, para nós, é um selo que indica os nossos valores, a nossa cultura, com quem a gente faz negócio e como a gente quer influenciar o mundo e o futuro através do nosso negócio principal, que é a geração de energia elétrica renovável. Pela própria maneira como você nos explica, fica muito claro que o certificado, na verdade, é um ponto final. Ou, pelo menos, está no final desse processo. Esse processo começa muito antes, numa discussão interna dentro das empresas e que começam nos valores da empresa, seja ela qual for. Exatamente. Sem esses pilares de valores da ética, da transparência, da verdade, da boa governança, o selo para a ética não existe como consequência. Então, sim, existe uma preparação de dezenas de quesitos que são investigados na nossa empresa e, agora, o nosso desafio e a nossa meta é manter e melhorar esses quesitos continuamente. Mas, mais do que isso, levar isso para a nossa cadeia de valor e influenciar em todos os lugares por onde a nossa energia passar e energia da cultura, energia dos negócios, além do megawatt-hora. Carlo, antes de você fazer pergunta aqui para a Adriana, novamente, deixa eu pedir para você nos ajudar a pensar mais sobre esse assunto e como, dentro do Pacto Global da ONU no Brasil, esse tema da transparência, anticorrupção, esse tema tem avançado nesses últimos tempos todos? Claro, Milton. É fundamental a gente discutir transparência, anticorrupção, integridade em geral. é o décimo princípio do Pacto Global e é impressionante, foi muito interessante. O Pacto nasceu com nove princípios e depois veio esse décimo. E é até um sinal importante que os países passaram, primeiro, não colocando anticorrupção desde o início, mas depois sinalizando que sim, é importante, e colocando a posteriori. Eu estou aqui nesse gelo, vocês veem, então, claro, isso, como você disse, né, Milton, pela flora aqui, certamente, a Davos, né, onde o tema é reconstruindo confiança, né. Então, o que Davos está dizendo é o quê? Ele falou, olha só, a gente está nesse momento no mundo, né, seja pessoas de governo, sociedade em geral e as empresas, sem dúvida nenhuma, por conta do quê? Quebra de confiança, né. Ou seja, que certamente vem pela falta de transparência, pela falta de ética e integridade nas relações, né. Isso é fundamental no setor privado, Milton, fundamental. E a gente sabe, no nosso país, o Brasil, a gente tem, né, recentemente, não tão recentemente assim, mas há pouco tempo, problemas de integridade, que dão mídia globalmente, o país hoje não está no nível de investimento, como a gente sabe, então, claro, as empresas brasileiras são cobrados mais fortemente do que outras empresas em outros países. Vamos deixar muito claro, esse é um problema de todos os países do mundo, né. Recentemente, a gente teve uma empresa alemã, né, com grandes problemas aí nessa área. Então, por isso que faz sentido a gente fazer o que as empresas fazem, por exemplo, no âmbito do Pacto Global hoje em dia, que é estabelecer, então, ações coletivas anti-corrupção. Que significa o quê? Para resumir bastante e finalizar essa minha fala, significa que empresas, setores, se reunindo, né, entendendo e discutindo quais são os dilemas de corrupção que eles vivem, integridade e tomando ação com relação a isso. Todo mundo ganha, a gente tem, então, o mercado que fica mais íntegro, né, a competição fica mais justa para todo mundo, então, todo mundo ganha com isso. E como é que iniciativas, Adriana, iniciativas como o Movimento Transparência 100% e a própria plataforma de ação contra a corrupção do Pacto Global estimulam as empresas a assumirem esses compromissos públicos? Porque aí é um outro ponto-chave também, talvez a gente possa até desenvolver mais à frente. Esse compromisso, ele tem de ser público, né? É, como o problema é coletivo, as soluções também têm que ser coletivas, né? A gente entende que essas bandeiras, muito mais do que para dentro da empresa, são compromissos para fora, para o presente e para o futuro. E para todos que se relacionam com a empresa e todas as formas de influenciar o dia a dia da sociedade, dos negócios, das organizações. Então, a plataforma do Pacto Global nos ajuda muito a refletir a agenda, a trocar experiências, a criar aquela onda positiva, né? Ao invés de jogar uma pedra sozinho, a gente joga essa pedra na água e ela cria essa onda. E essa onda volta para nós e a gente reflete, avança e cria o coletivo. As soluções coletivas para problemas tão grandes e que são tão transversais a todo desenvolvimento humano, como a questão da ética e da corrupção, que prejudica toda a possibilidade de desenvolvimento, elas nos ajudam a trazer soluções. Há problemas muito complexos, soluções coletivas, sim, são aquelas que vão ser sustentáveis e perentes. Então, a plataforma do Pacto nos ajuda a tomar iniciativa, a enxergar a benchmarking, a trabalhar no coletivo e a reverberar isso pela sociedade. Então, é esforço coletivo no dia a dia, para dentro e para fora da empresa. E, Milton, se eu puder adicionar, a população, para além do mercado, sociedade civil em geral, ela demanda isso, questão dos compromissos públicos, né? Dois dados que eu acho que são interessantes da gente trazer aqui. Primeiro, um dado com relação à pesquisa de percepção de corrupção, a integridade da transparência internacional. Ou seja, o que a população pensa das empresas e do país como um todo, né? E o Brasil ainda continua figurando ali entre os últimos lugares, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outras pesquisas, né? O Barômetro da Confiança, como a gente viu aqui, lançado aqui em Davos, por exemplo, que fala, então, que a figura de maior confiança da população em geral, e não é diferente do Brasil, é a liderança empresarial, tá? Se eu acho isso ideal ou não, é uma outra conversa. Mas, fato que a liderança empresarial está ali no topo, e a população demanda que as empresas, então, tomem ação com relação a todos esses temas, ambientais, sociais e de governança, como a gente trata aqui no podcast, né? Então, por isso que eu entendo que esse tipo de ação é uma oportunidade para a liderança empresarial, como a Adriana está fazendo aqui, que é colocando a cara, falando sobre o tema, né? E fazendo esse trabalho tão intenso na empresa, né? E como faz também para o setor como um todo, como ela comentou. Então, por isso que é uma demanda da sociedade, é uma oportunidade muito grande para as empresas, como a Adriana bem trouxe aí, os objetivos, os porquês. Transparência é diferencial competitivo? Totalmente. Além da sociedade que demanda transparência, os investidores também demandam transparência, e não existe outra forma de fazer negócios no longo prazo que não seja baseado nesses pilares. Então, a gente observa a comunidade financeira requerendo padrões de ética, de transparência, que este movimento nos traz e nos ajuda a repercutir. E por que, Adriana, ainda se identifica, mesmo empresas com seus conselhos, com seus relatórios, com fiscalização, auditoria, ainda passando por cima de algumas regras básicas quando o tema é transparência e combate à corrupção? É a cultura que precisa ser desenvolvida no dia a dia, nos pequenos detalhes. Não adianta a gente ter regras se passamos no sinal vermelho, por exemplo. Não adianta a gente ter regras claras se elas não são, de fato, vividas, essas regras. É caminhar aquilo que se acredita. Então, talvez, isso ainda não é generalizado na sociedade, mas caminhar de acordo com os seus valores e trazer isso para o dia a dia das empresas ainda não é um fato normalizado. Mas estamos no caminho, como o Carlo bem coloca. A gente tem que estar na direção certa, como país, como sociedade e como empresas. Se eu puder adicionar aí, Milton, o que a Adriana trouxe, a questão da cultura da integridade. Isso é fundamental. Um código de conduta ali na parede, legislações, é claro, que coibem, e coibem muito, sem dúvida nenhuma, mas o que a gente precisa ter mais e mais é uma cultura de integridade. E aí, para além de um papel na parede, precisamos, então, praticar no dia a dia a alta liderança, como você bem comentou, conselho, CEO tem que falar sobre isso constantemente. Tem que fazer parte, tem que permear a empresa como um todo em cada momento da empresa. Muito importante a gente lembrar que a gente não está falando aqui em grandes questões apenas. A gente está falando no dia a dia, no relacionamento da empresa com o agente público, mas a gente está falando também na relação entre empresas. Então, isso precisa permear a cultura da empresa e estar em cada ação de todas as pessoas da empresa. Se você for perguntar, Milton, para a CEO, para o CEO daquela empresa, vai conseguir te dar uma aula sobre isso. Só que, assim, um bom teste é você ir para o chão de fábrica e perguntar para aquela pessoa de chão de fábrica. Se aquela pessoa fala com tanta clareza questões dos valores e de código de ética da empresa, é que, de fato, a cultura está chegando em todos os lugares. Adriana... Verdade. Por ter o presidente, nós temos que viver os mesmos valores. E esse é o objetivo do dia a dia. Adriana, o que eu ia te perguntar aqui era o seguinte. Dos exemplos que vocês têm no dia a dia ou na conversa com as outras empresas que fazem parte, inclusive, da plataforma, quais são práticas que poderiam, deveriam ser implantadas dentro das demais organizações para que essa cultura realmente se forme? Eu acho que a primeira providência é começar pelo simples, né? Não adianta querer fazer tudo e não fazer nada. Então, começar pelo simples é a primeira prática e focar em algumas iniciativas, em duas ou três ODSs para começar, ODSs Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Outra prática que nos interessa muito é ter canal de ética muito claro, em que qualquer um possa passar a mão no telefone e dizer eu vi algo que não está funcionando na empresa de acordo com seus valores. Qualquer um. E canal de ética totalmente independente. E o terceiro ponto, para não me estender muito, é começar a avaliar a sua cadeia de valor o quanto antes. Pegue os principais fornecedores, comece pelos grandes e depois siga para os desafios dos médios e dos pequenos. Porque, para muito além do fornecedor em si, é o efeito que ele leva também para a sua cadeia de valor. Com um exemplo muito rápido, aqui na SPIC a gente já mapeou, fez diligência, fiscalização ou auditoria em 60 grandes fornecedores. Eles são 60, mas se a gente multiplicar eles por toda a cadeia de valor de cada um deles, nós estamos criando aqui uma progressão geométrica. E é isso que é muito importante observar. Então, são esses três pontos que me chamam a atenção. Comece pelo simples, matei sua cadeia de valor e tenha um canal de ética aberto. Se for para começar, comece por aí. Fala, Carla. Então, é exatamente isso, né, Milton? A questão de, claro, um código de ética ali, uma política de consequências também, para quem passar o sinal vermelho, como a Adriana bem comentou. Mas é isso, gente. A Adriana também trouxe isso. Não adianta nada a gente ter uma bíblia de regras se a gente não tiver a cultura internalizada. Porque se a cultura não tiver internalizada, as pessoas vão dar seu jeito. Então, o que acontece muito que a gente vê, a gente viu há pouco tempo acontecendo em grandes empresas globais, de pessoas avançarem muito o sinal vermelho e culparem aquilo por conta, por exemplo, das metas serem muito agressivas. Pode ser um pouco de desculpa, mas também faz parte, né? Por que não? E a gente vê muito isso nos estudos que estão colocados aí, que inclusive isso, né? Então, quer dizer que na construção de metas, a gente tem que colocar coisas de fato factíveis para que as pessoas não se ensejem também a ultrapassar o sinal vermelho. Mas é isso. Acho que isso que a Adriana comentou, a questão também da política de consequências, como eu falei, e trabalhar a cultura na empresa e, como a Adriana bem comentou, na cadeia como um todo. Porque não adianta se você ficar sozinho, se achar uma ilha ali, não vai resolver. Você tem que trazer a cadeia junto e isso levar para o mercado como um todo. Adriana, levando para o final da nossa conversa aqui, é importante sempre que a gente deixe uma mensagem clara para as pessoas que estão nos acompanhando. Que mensagem é essa? Que olhar é esse que você gostaria de transmitir a todos? A principal mensagem na nossa experiência é que a ética, a transparência não é um caminho que se encerra. Ele é um caminho vivido no dia a dia e é um processo contínuo. Como eu gosto de falar, é um sacerdócio que a gente interioriza e vive no dia a dia. Então, é um processo contínuo. Ele não se encerra. Ele se melhora, ele se transmite para mais públicos e é isso que vai criar um país melhor, uma sociedade mais justa e, por que não, um mundo que avança para o lugar certo, para o caminho certo. O Carlos e Adriana, eu vou aproveitar que vocês chamaram a atenção ao longo dessa nossa conversa que as ações têm que começar de maneira muito simples. Talvez a forma mais simples de a gente pensar todo esse tema é o seguinte. Faça a coisa certa. se você fizer o certo, não tem porque dar errado. Se você fizer o certo, você já está fazendo, está dando um passo à frente nesse processo da transparência, combate à corrupção, da ética, que muitas vezes são conceitos que se tornam tão complexos que as pessoas ficam pensando, mas o que é ser ético? Faz a coisa certa, né, Carlos? Bilton, é isso, né? Eu gosto muito de especialistas com relação ao tema que falam isso, gente, é fácil, né? Que nesse sentido que você falou, Milton, é fácil. Você contaria sobre isso que você fez na mesa de jantar para a sua família? Se a resposta é não, então está errado, para. Então, assim, é muito simples. E aquilo, né, Milton, que eu já trouxe aqui também, a gente está na era da hiperconectividade, o que leva necessariamente a uma hipertransparência, né? Então, não adianta ir pelo errado, vá pelo certo, porque, se não, é pego na curva muito rapidamente. Perfeito. Adriana, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar parte deste conhecimento e desse trabalho que vocês realizam, olhando especialmente essa UDS-16. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Perfeito. Adriana, Valtrich, CEO da Speak Brasil, que é um grupo que atua na área de geração de energia renovável, esteve conosco, então, neste videocast Pacto com o Futuro. Carlos, como sempre, nosso companheiro de todos os episódios aqui. Carlos, um abraço grande também para você. Até mais. Abraço, Milton. Adriana. Esse é o Pacto com o Futuro, uma parceria do Pacto Global da ONU no Brasil com a CBN. E o que eu lembro sempre é você. Dentro dessa nossa conversa, o grande objetivo é que você compartilhe esse conhecimento. Então, faz o seguinte, sabe aquele seu WhatsApp que você manda todos os dias para os seus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite? Manda com o link desse nosso videocast e diz assim, ó, assiste aí. É um assunto bem interessante e pode fazer com que sua empresa fique bombando aí nas redes sociais também, que é ser uma empresa muito mais transparente. Até o próximo episódio. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho